Emagreci o anúncio. Ai, que maravilha. Comerimento. Bom, antes de você começar, tem que contar um negócio, que eu não esqueço. Disse que o Bira ganhou um casal de papagaio. E na hora que ele ganhou um casal de papagaio, não, mas pera aí, eu quero saber. É casal mesmo? É casal. Mas qual é a fêmea e qual é o macho? O cara que presenteou ele disse, não, papagaio e o casal é muito novo ainda, mas com o tempo você vai aprender. Uma semana depois, o Bira passou perto do puleiro e tava um papagaio em cima do outro. O Bira, ah, é fácil, olha aí. A fêmea que tá embaixo. Pegou uma gilete e raspou a cabeça do papagaio. Nesse mesmo dia, o Derico passou lá pra ensaiar. O papagaio pulou no ombro do Derico. O que que houve? Pegaram você dando o rabo também? Aplausos 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 Ai, que maravilha. 69 com a empregada, que beleza por que? por que 69 com a empregada? porque eu estou fazendo 69 anos de idade esse ano e resolvi então fazer esse espetáculo, que é uma coisa muito interessante um cara passa na casa de uma amiga para pegar essa amiga para levá-la para um restaurante onde estão as outras pessoas para comemorar o aniversário eu passo lá e tal a amiga não está, está uma empregada e a empregada quando vê que eu sou eu o cara da televisão, a empregada quer ser famosa também, ela quer ser artista quer ser atriz ela me prende no apartamento em entrevista, é uma loucura é uma beleza de um espetáculo geralmente seria o oposto você é que prenderia a coitada da empregada mas aí no caso eu vou mostrar a empregada que ela daqui a pouco vou deixar ela para um pouquinho mais tarde que é uma empregada maravilhosa como é que é o trauma que você teve com a bossa nova como é que é essa história que eu não tenho ideia a trauma da bossa nova é o seguinte nos anos 60, 50 e tal o João Gilberto já tinha gravado Garota de Ipanema um tremendo sucesso tinha em Ipanema na Praia do Arpador na Pedra do Arpador uma garota espetacular era uma morena quase negra de olhos azuis celestes e pasme naquela época eu não te falava em top lés mas ela ia com uma tanguinha desse tamanho e com enseios de fora volumosos, rígidos era uma mulher era uma loucura de mulher eu liguei para a casa do Orlandivo meu parceiro, querido eu digo olha, essa mulher merece um samba levei o Orlandivo para a praia mostrei a garota para ele olha que garota maravilhosa ou chovendo mais que coisa podia fazer a garota do Arpador mas eu tinha a garota aqui em Ipanema para não ficar igual o pipoqueiro um pipoqueiro nos disse que o nome dela não, o nome dela é Ana Lúcia a Ana Lúcia olha que bom título Lúcia dos olhos azuis aí levamos três meses fazendo samba para a mulher um ligava para a casa do outro como é que é? mudei a harmonia aqui mudei essa frase aí terminamos o samba fomos à praia num dia de sol esperando aquela maravilha descer da pedra do Arpador e começamos a cantar no ouvidinho dela Lúcia dos olhos azuis morena Lúcia dos olhos azuis serena pula da pedra do arpador e vem ganhando areia e mar e a tanga é quase nada tudo na tanga da minha namorada toda zona sul Lúcia dos olhos azuis amada machucadinha de sol é meu gostinho de sal pisando leve de luz lá vem Ana Lúcia morena dos olhos azuis lá vem lá vem Ana Lúcia morena dos olhos azuis aí ela nos olhou com aqueles olhos da cor do céu e falou com essa voz maravilhosa assim olha adorei o sambinho mas eu fico nisso tudo meu bem os meus olhos não são azuis são negros isso aqui é leite de contato isso aqui é um produto que ainda não tem no Brasil vem da Europa especialmente pra mim chama-se silicone e o meu nome não é Lúcia não é Jorge aí tirou a tanga e tinha um vergalhão que até o joelho já tinha saiu na água fiquei três meses três meses traumatizado três meses fazendo samba por viagem já imaginou isso é preconceito outro não é preconceito outro eu tenho grandes amigos homossexuais e aí Obrigado. O que é que tomou esse risco? Bom, isso é muito antigo. Eu comecei a minha carreira como cantor, todo mundo sabe, em 1958, o Mir Deodato era meu pianista, eu era cruner de conjunto, cheguei a gravar um disco de Bossa Nova em 60, Nova Geração de Samba, essa coisa toda. Agora, programa de televisão mesmo, eu me lembro que uma ocasião eu fui até Bauru fazer um programa do Tédio Moreno. O Tédio chamava assim, Tédio Moreno canta, e eu fui lá, cantei um pouco também, fiz lá uma imitação do Calbi Peixoto, mas de repente eu vim lá de dentro vestido, comei uns negócios para um charifado, vim vestido de romano, com uma lança na mão e coisa. O Brancato Júnior, o Brancato Júnior que hoje está na Rede Viva, apresentador lá na Rede Viva, o Brancato Júnior era o diretor. É Rede Vida. Rede Vida, não é Viva, é Rede Vida. Tudo bem, imagina, quem já trocou Lúcia por Jorge não vai sacanhar a causa disso. Vamos lá, e aí... Bom, mas aí o Brancato, diretor lá da emissora, disse, pô, esse garoto é maluco e tudo, precisamos dar um espaço aí. E, bom, Lúcia, olha, vou te dar um espaço aqui, vou te dar uns 40 minutos aqui para você fazer um negócio. E eu criei um programa chamado Fisos de Longos, era o nome do programa. Fisos de Longos, um programa feito para você não assistir. Então, o programa era uma loucura. Fisos de Longos, PH. Teve um número de orquestra muito bonito nesse programa, como é que era? Eu criei uma orquestra no programa, antigamente era o seguinte, antigamente era muito comum bailinhos em apartamento. O cara botava lá um conjunto para tocar no apartamento, depois de 10 horas, turma, os vizinhos já começavam a bater na parede, para com isso. Então, eu criei uma orquestra para tocar em apartamento, para tocar depois de 10 horas. Podia tocar de madrugada, a hora que fosse. Porque a orquestra era o seguinte, era um naipe de toalha de rosto, os caras faziam assim com a toalha de rosto. O outro naipe, dez caras abrindo, fechava um guarda-chuva. O outro subia e descia uma escada, né? E eu anunciava, vocês não estão ouvindo o Aquarela do Brasil, tá? E era aquela maluquice assim. E você regendo? Eu regendo, aquela beleza daquela orquestra. Tinha uns comerciais que você fazia, como era aquele de artes plásticas, de arte moderna? Isso, pois é, achei também um quadro jogado lá no Almoçar de Fada, um quadro bem maluco, mesmo, um olho no meio de uma pirâmide. Eu caia pirâmide de cabeça para baixo, dentro de uma bolota, de um circo. Aí mostrei o quadro na televisão, olha, isso aqui é um Picasso legítimo. Olha, minha senhora, a senhora aí de Bauru. As senhoras que não tiveram um Picasso em casa, não estão com nada. O negócio tem que ter um Picasso em casa. Enfim, o padre me expulsou da cidade. É, o padre se uniu lá com os vereadores e coisa. Aquela época daquela grande babadíssima. Quer dizer, o programa durou mais ou menos o quê? Umas três vezes? É, três vezes, né? No quarto programa, o Brancato me ligou, que eu estava aqui em São Paulo, me ligou de Bauru. Eu só tinha o menino, não pegue esse trem, porque se você pegar o trem, vai ser apedrejado aqui na cidade, porque está um negócio contra você aqui, uma loucura, já nada. Tudo isso por causa do Picasso? Porque eu entrei de cueca uma vez para apresentar o programa. Ah, esqueci o sumô aqui em casa. Entrei de cueca, samba, canção e fiz o programa de cueca. E aquelas coisas que... Isso aí, imagina. Olha só, vamos chamar, quero chamar a nossa vinheta para continuar aqui com o Paulo Silvino, enquanto eu me recupero dessas primeiras histórias. Vamos lá, por favor. Porque o Picasso é muito grande, é verdade. Tenho aqui ao meu lado o Paulo Silvino. Ô, Paulo, como é que era você, você está casado com uma enfermeira? Enfermeira. Onde é que ela está? Na primeira fila, olha aqui, aquela gostosa que está sentada ali, está vendo? Olha as colchonas dela, olha que beleza, está vendo? Vai para casa, partida. É, pois é. Casado com uma enfermeira, você sabe, eu com 69 anos... O meu nome da sua enfermeira, por favor. 69 anos de idade, a vida de idade vem vindo e coisa. Eu tenho que ter no final alguém para me trocar o fraldão. É Gisele, não é? Bonita, não? Bonita enfermeira. É, bonita enfermeira, não é? Não cheirei o que você está fazendo aqui. E aqui para casa. É. Obrigado, Gisele, pela sua presença aqui. Bom, aí, de repente, surge a possibilidade de fazer 69 com a empregada. Com a empregada, exatamente, que beleza. E... Que... Saudade, né, Bito? Mas o... De repente, quem produziu, como é que é? Conta um pouco a história do espetáculo. O produtor está ao lado da Gisele, ali. É o Shalom. Tudo bom, Shalom? Tudo bem? É o Shalom, o nosso produtor. Você já conhecia o Silvino pessoalmente? Não, né? Não. Não, senão eu não ia se arriscar a entrar numa produção. É Shalom bem shimol, né? Bem shimol. Bem shimol, isso. É a sua primeira aventura... Sexual? Na... Não, vai aí, ó, já deu a volta ao muro. E como é que é a roupa do Silvino no espetáculo? É um... Como é que você se veste no espetáculo? Não, eu entro de gravata, porque eu bato na casa da... Terno, gravata e tudo. É, sempre bem alinhado. Tá, você toma cuidado pelo seguinte, ele fez uma produção que ele estava precisando... As produções, né? Renovar o... Com a Gisele do lado, a Gisele é uma mulher maravilhosa, assim, os dois faziam um casal perfeito. Rapaz, ele está muito perto da tua enfermina, né? Tá, tá. A Gisele. E você contra a cena com quem? Com a empregada. Vamos trazer a empregada? Traz. Você vai conhecer uma empregada maravilhosa. Entra aqui, Sirlay de Oliveira. Gente. Tudo bem, obrigada. Eu não estou roça nem azul, eu estou péssimo. O seu Paulo não me disse que o Jô era o Soares. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Ai, toda Margareth tem um pé maior que o meu. Ai, encantada. Sirlay. Pode deixar. Com o Y. Eu sou atriz, sou modelo, manequim, apresentador de TV e doméstica só nas horas vagas. Como é o nome? Sirlay. Não é o Jorge, não, né? Não, querido. É o Sirlay. Ah, ok. E aí? Seu Jô. Hein? Eu estava vendo o seu programa semana passada, fiquei sabendo que o senhor está fazendo 20 anos de programa e eu, como sou uma garota também de programa, eu falei uma surpresa pra você. Obrigado. Vamos lá, gente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ai, eu adoro música que geme. Obrigada. Se apresentar, Jô Suárez. Não, mas antes disso, antes disso eu preciso falar uma coisa. Seu Jô, eu tenho um sonho. O senhor deixa eu dar uma sentadinha aí? Aonde? Deixa eu dar uma sentada, seu Jô, porque eu também sou apresentadora de TV. Se eu deixa... Pode, pode. Emocionei. É na cadeira, né, que você falou. O senhor pode ir ali um pouquinho? Quem? Eu? Ah, você quer que eu vá... Meu sonho. Tá, vamos lá. Bem, gente... Opa, só um minutinho. Ai! Depois passa na minha sala, como se falar com você. Ah... Ai, tem que estar chique, né, seu Jô? Como é o nome? Sirley. 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 Com isso, não tá, querido? Tá, querido. Bonitinho, hoje estamos aqui com o Jô. Jô, depois de 20 anos de programa, qual é a sensação de sentar aí? Dá uma sentada do outro lado. Conta pra gente. Olha, eu não sei o que te dizer. O senhor quer beber alguma coisa? Não, tá bom, tá bom. Eu não sei o que te dizer, porque é a primeira vez que eu sento. Ah, eu imagino, deve estar emocionado igual eu. Tô sentadinha pela primeira vez. Gostoso. Alex, Alex, eu quero te falar uma coisa. Não esquece de pautar lá depois. Jô, eu mandei um milhão de cartas pro Alex. Alex. Oi. Por favor, você pode fazer uma introdução. É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Alex, Alex. Calma aí. Eu sou modelo. Eu vim aí, eu vim aí de Guimarães semana passada. Pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco. Você recebeu as cartas que eu mandei pra você. Eu queria ser a sua, Sirley. Encantada. Olá, que tá lá? Tudo bem? Encanta, me encanta. Encantada também. Obrigada. Meu sonho. Foi pouco, foi pouco, foi pouco. Vai lá no Alex de novo. Você quer mais? Ele tá encantado com você. Então, peraí. Opa, caiu. Opa, caiu, vou zultar. Alex. 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 Querido, você vai fazer alguma coisa hoje depois do programa? Sim, senhor. Vou pra casa. Bora onde? Com a minha mulher. Você não pode voltar, obrigada. Palmas pro show, gente. Oi, Jô. Eu quero ter o prazer, o grato prazer de te apresentar, um grande produtor, um grande amigo e um grande comediante. Ednei Eger. Obrigado. Aê, Ednei. Aê, Ednei. Como é que vocês se conheceram? Foi incrível, porque o Marcos Weinberg, que também faz o Zorra Total, me convidou. Eu sou de Curitiba, fui pro Rio de Janeiro pra tentar a minha vida, que eu já era ator de formação. Eu sei muito bem. Que idade você tem? Vinte e quatro. E aí, eu não sou viado, meu namorado é que é, viu? Aí, Jô, eu acabei conhecendo o Weinberg, que faz parceria com ele no Severino. E o Marcos, eu tava ouvindo que ele tava falando, gente, eu tô produzindo o Diálogo dos Penes, tal, tava no quarto ano, e eu tava na mesma dentista que ele. E eu olhei ele e falei assim, por favor, você deixa eu tentar trabalhar com você, eu posso tentar produzir. Eu sou de Curitiba, eu vi que você tá indo pra lá. Aí, deu certo. Ele acabou, acabei produzindo o Diálogo durante dois anos, que foi maravilhoso, o Diálogo dos Penes. Produz algumas coisas ainda, e acabei conhecendo o Paulo Silvino, que me convidou pra trabalhar. Aí, eu comecei a vender os shows do Paulo no país inteiro. Foi a primeira vez que o Paulo começou a sair mesmo, né, Paulo? Isso mesmo, isso. E desse meio tempo, eu também, eu trabalhei com o Nelson Freitas, que veio aqui divulgar o Nelson Freitas e vocês, né, assim? Sim, sim, sim. Eu comecei dirigindo aquela produção também, que o Chico Yanis dirigiu. E, daí, então... E aí, então... E aí, então... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto